Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Significado dos Nomes. E hoje vamos saber um pouco sobre o nome Larissa. Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque aqui você vai ficar sabendo tudo sobre o seu nome. Vamos conhecer um pouco sobre a personalidade, características e muito mais de quem se chama Larissa. Quando uma mulher descobre que está grávida de uma menina, logo pensa em que nome dará a sua princesa, não é mesmo? E um dos nomes mais bonitos que existe é Larissa. Mas você sabe qual é o significado e origem do nome? Larissa significa da acrópole ou cidadela, ou charmosa, agradável, linda, adorável. E ela é de origem grega. Você irá perceber rapidamente como a sua bebê é inteligente e aprenderá rapidamente as lições que você ensinar para ela, sempre participando e gostando de cantar junto a música e ouvir historinhas. Larissa gosta muito de se comunicar e expressar seus sentimentos. Além de ser altamente inteligente, Larissa ainda é uma criança muito sensível e por isso possui uma grande inteligência emocional também. Ela irá facilmente perceber quando algum amiguinho ou até mesmo quando você estiver triste e logo irá correr para animá-la e fazer você se sentir melhor. Com toda essa inteligência emocional e conhecimento adquirido por sua paixão pelas músicas e histórias, Larissa é uma criança que está sempre criando suas próprias histórias, brincadeiras e aventuras. E extremamente criativa, ela vai encantar você e a todos aqueles que conhecerem de perto o seu mundinho particular. Quem se chama Larissa costuma ser uma pessoa muito inteligente, que se destaca pela rapidez do seu raciocínio. No entanto, um ponto negativo é ser um pouco crítica e exigente, mas no geral, meninas que se chamam Larissa são muito autoconfiantes, comunicativas e sentimentais. Quem se chama Larissa está sempre se sentindo bem em casa com a família, amigos ou em um relacionamento. Costuma ser tranquila e harmoniosa. Busca segurança, compreensão e afeto. Quase sempre Larissa consegue enxergar com sensibilidade através das coisas, possibilitando-se adaptar facilmente às coisas espirituais ou do cotidiano do mundo. Ela é espiritualizada, introspectível, profunda e perfeccionista. Deixe nos comentários se você se chama Larissa ou conhece alguém com esse nome. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo sobre o seu nome. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.